Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, mais um mês se passou e estamos aqui para mais uma videoaula de teoria musical, seguindo aí com os conteúdos que a gente tem trabalhado, né? Estamos falando muito sobre rearbonização, sobre formas de incrementar, de colocar acordes que não são do campo harmônico na sua música e hoje eu quero ensinar mais um macete, beleza? São os famosos acordes de empréstimo modal. É também conhecido pela sigla AEM, acorde de empréstimo modal. O que que é isso, pessoal? É um acorde que você coloca na sua música que ele é um empréstimo, eu vou pegar emprestado de um campo harmônico homônimo da tonalidade que eu estou. Duda, o que você quer dizer com homônimo? Homônimo você deve saber que tem o mesmo nome, né? O Chiquinho da Silva tem um homônimo, quer dizer, tem outro Chiquinho da Silva que tem o mesmo nome que ele. Aqui nesse contexto, pensa assim, eu estou em uma música em Dó maior. O modo homônimo é Dó menor. É o mesmo tom, tá? O que vai mudar é o tipo de escala, por exemplo, Fá maior. Qual que é o homônimo? Fá menor. Você nunca pode pegar assim, ah, qual que é o modo homônimo de Ré maior? Ah, Mi menor. Não, você mudou a nota, já é. Não tem nada, esquece esse negócio de ser homônimo. E aí o que quer dizer o acorde de empréstimo modal? É quando você pega um acorde do campo harmônico homônimo e aplica nela. Por exemplo, eu tenho o campo harmônico de Dó, tá aparecendo aqui embaixo. Dó maior, beleza? Eu posso usar esses acordes, certo? Acorde de empréstimo modal é quando eu pego o campo harmônico menor de Dó, você vê que mudam bastante aí os acordes, né? Eu pego emprestado um cara da tonalidade do campo harmônico menor e coloco na minha música que tá em Dó maior. Entendeu? Vamos comparar. Olha o campo harmônico de Sol maior. Primeiro grau, Sol com sétima maior, Lá menor com sétima, Si menor com sétima, Dó com sétima maior, Ré com sétima, Mi menor com sétima e o sétimo grau, Fá, Sustenido menor com sétima e bemol e quinta diminuta. Olha agora o campo harmônico homônimo, ou seja, Sol menor. O primeiro grau era Sol com sétima maior, virou Sol menor com sétima. Segundo grau era Lá menor com sétima, virou Lá menor com sétima e quinta diminuta. Terceiro grau era Si menor com sétima e virou Si bemol com sétima. O quarto grau é Dó com sétima maior e no menor ficou Dó menor com sétima menor. Quinto grau é Ré com sétima, virou Ré menor com sétima. Mi menor com sétima, no menor vira Mi bemol com sétima maior e o sétimo que é o Fá sustenido meio diminuto virou Fá com sétima. Repara uma coisa interessante, no campo harmônico maior e no campo harmônico menor, às vezes a gente só muda a qualidade dele e as extensões. Por exemplo, o primeiro grau é Sol nas duas, só que no maior ele é Sol com sétima maior e no campo harmônico menor ele é Sol menor com sétima menor, mas manteve o Sol, o Sol é o mesmo. Em alguns casos você muda não apenas a qualidade dele se é maior ou menor, mas a própria nota. Por exemplo, olha aqui o terceiro grau. No campo harmônico maior ele é Si menor com sétima, certo? No menor ele é Si bemol com sétima maior. Não mudou apenas que aqui é sétima menor e aqui é maior, mudou que aqui é Si e aqui é Si bemol. Eu vou dar alguns exemplos de músicas que usam isso, mas é isso ó... Você tá fazendo uma música em Sol maior, você pode usar Sol com sétima menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor e fala meio diminuto. Acorde de empréstimo modal é quando você pega emprestado um acorde do homônimo dele. Por exemplo, eu tô lá tocando minha música alegrão, Sol com sétima, Lá menor com sétima, Uhul, Ré com sétima, Mi bemol com sétimo maior. Mano, da onde que esse cara tirou Mi bemol se a música tá em Sol? Empréstimo modal ele pegou Mi bemol com sétima maior, que é um acorde do campo harmônico homônimo e trouxe pra ela. E aí uma coisa que facilita é pra você identificar. Eu vou pegar três exemplos de músicas que usam isso, tá bom? Mas pensa assim ó... O primeiro e o quarto graus viram menores. Os graus 3 e 6 eles vão... Qual que é a alteração? Eles vão estar meio tom abaixo, só que maior com sétima maior. Já o sétimo grau ele é meio tom abaixo com sétima e os graus 2 e 5 normalmente não mudam. Lembrando que o campo harmônico menor aqui, eu já falei sobre isso na aula de campo harmônico menor. O quinto grau ele é Ré menor com sétima, mas normalmente se faz ele maior com sétima, tá? Então tira esse menor aqui. Normalmente você pode ver aí que músicas em tonalidade menor, por mais que na hora de montar fica desse jeito, na prática o quinto grau se faz maior com sétima. Então ó... Você vê que não muda o quinto grau e o segundo grau aqui ele é menor com sétima, aqui ele é menor com sétima também, só que quinta diminuta. Então não muda tanto. Então por que eu tô falando isso? Às vezes você tá numa música e de repente o sétimo grau dela, em vez de aparecer como é o normal, meio diminuto, se ele aparecer meio tom antes, maior, é o empréstimo modal. Deixa eu mostrar pra vocês já isso aqui, vai? Vamos ver essa música aqui. Falar é complicado, quero uma canção. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e o mundo cantando. Bonito, uma música legal, fácil, acordes tranquilos, música em sol. Não sei se de ouvido você reparou, mas eu toquei um Fá maior. Da onde que eu tirei esse Fá maior? Se no campo harmônico de sol o Fá é sustenido menor com sétima e quinta diminuta. Tem um acorde de empréstimo modal nessa música. Esse Fá maior é um acorde de empréstimo modal. Ao invés de usar o sétimo grau normal, ele pegou emprestado do campo harmônico homônimo o Fá maior com sétimo que botou na música. Pensa nisso que eu falei. Toda vez que você tá tocando uma música e você vê lá que o sétimo grau, em vez de ser meio diminuto, ele está meio tom abaixo e maior empréstimo modal. Por exemplo, se eu tô tocando uma música em Ré... Eu fiz um Dó maior. Dó maior não tem no campo harmônico de Ré, mas ele é o sétimo grau que deveria ser Dó sustenido. Meio tom abaixo ou maior, empréstimo modal sempre. Ou seja, se a música está em Sol e tiver um Fá, empréstimo modal. Se a música estiver em Lá e tiver um Sol, empréstimo modal. Se a música estiver em Ré e tiver um Dó, ou seja, um tom abaixo da tônica em seu estado maior, empréstimo modal. Quer ver? Esses dias eu fiz aquela versão de zoeira, cover, do Sozinho. Quando a gente gosta é claro que a gente gosta... Fala que me ama só que é da boca pra fora... Dó maior... Mas não tem, a música está em Ré, acorde de empréstimo modal. Direto, cara, eu tô tocando uma música e tem algum acorde que eu não sei qual é. Ou ele vai ser o sétimo grau, que é o acorde de empréstimo modal do sétimo grau, é usado muito, ou ele vai ser alguma dominante substituta, ou dominante estendida. Por exemplo, esses dias eu tava num culto domiciliar e falei Ah, vamos tocar a clame. Pra quem é cristão vai conhecer, né? Ah, vai lá! responses Do? Lá maior não é? Ré não é? Mi não é? Fá, ser e não é? Jato memóão, grau, não é? O que que é? Era o sol do areio E eu pensando na hora falha a memória Tudo impresso no modal, eu esqueci É que quando você tá tocando não dá pra você caçar a nota Porque já passou a nota quando você tá pensando Aí depois eu vou lembrar Quer ver a música Gravity? Agora se prepara pra ouvir o inglês que você tá ligado Beleza, tá em sol A música tá em sol O cara me bota um sol menor E depois um mi bemol com sétima maior Mano, você é louco, John Mayer O que tem a ver, mano? A música tá em sol Calma, Duda I will take and press you more down Diria o John Mayer Então, sol menor O cabra pegou o primeiro grau Emprestado Pegou aqui, ó O primeiro grau é sol Ele pegou logo o primeiro E depois Nossa, Duda Mi bemol com sétima Isso é dominante, secundária, terciária, quaternária Não, é secundária Não, é subdominante com sétima na vigência Calma, em pressão modal Ele pegou o bendito do mi bemol com sétima maior aqui do modo homônimo E botou na música dele Atença a isso Quando tem um acorde estranho Que não é dominante primário Não é dominante secundário Não é dominante substituto Não é cadência, dois segundos Não é nada Provavelmente é um empréstimo modal Use nas suas músicas Use, quer ver, ó Tem uma música Que é assim, ó Enches de lugar Enches de lugar Enches de lugar Olha o que você pode fazer De lugar Vens de lugar Ah, 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 ah Estás assim, ó Enfim Tá em Sol Troquei o Ré pelo Si menor Que é a relativa menor Você já sabe isso Fiz um Lá menor Nas substituições E na hora de fazer o Dó Eu fiz Dó menor Vens de lugar Vens de lugar Vens de lugar Ah, ah, ah E dá um charme no negócio, né? Então, é isso Beleza, galera? Mais uma aula aí De teoria musical Se você quiser fazer alguma contribuição Estão aparecendo aqui três contas E o link do Vaquinha aqui Tá bom? Pra nos ajudar Aí se você está se sentindo Abençoado E ajudado Fica à vontade As redes sociais estão aparecendo aqui embaixo Segue a gente lá Segue no Instagram Caramba Ô, pelo amor de Deus Tem 250 mil inscritos aqui 3 mil no Instagram Eu não vejo a hora de fazer 10 mil seguidor Pra poder fazer o bagulho lá Que arrasta E já vai direto pro link 10 mil Eu só tiver 7 mil Onde estão os 7 mil Que faltam pro meu Instagram? Lembrando que agora O nosso canal tem parceria Com a loja Chinasson Tá bom? E lá você faz suas compras Escolhe o que você quiser E na hora de finalizar Você coloca o cupom Eduardo Vai ser aplicado Um desconto de 5% Em tudo que tiver No teu carrinho lá Beleza, pessoal? Então é isso Daqui a mais ou menos um mês A gente se vê novamente Com a próxima aula de teoria Valeu, galera! Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto